Opa, Zayu, fica um 3x3, não tem kit né, o Maiden tá ali de olho, olha aí o timing novamente aí né, passou o Flames, ninguém sabe de ninguém, mas todo mundo desconfia um do outro, os três mirando o mesmo lugar velho, os três mirando o mesmo lugar, nossa, aparece um por trás ali, a casa caía, flash na cara, eles não sabem se tá defusando, se não tá, agora o Magisk toma coragem, a bomba tá sendo defusada, o Zayu vai, meu Deus, o Zayu, o que que foi isso? Meu amigo, esse do céu cara, um smoke apocão, um smoke e um gold, é tudo que você precisa velho, caramba, inacreditável, e o Magisk né, comitou até o final, chegou defusando ali, falou vamos velho, me cubra, olha aí, me cubra, quem?